Faz tanto tempo que a gente tá esperando aqui a Paola que foi comprar tecido e não sei o que é mais na lojinha aqui E a gente ficou, né, no carro por causa da chuva e tal, né filho? Let it be, 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 let it be Olha a terra, amor! Let it be Fala galera, beleza? Vim aqui mostrar pra vocês a minha imitação de Ronaldo Fenômeno Mas eu preciso que você fale alguma coisa pra relacionar a futebol, assim, como se você fosse comentarista, sabe? Tipo, faz uma pergunta, tipo, pô bonito o gol do Neymar, né? Vai, faz Mas tem que ser tipo Galvão Bueno Vai, Paola! Pô, bonito o gol do Neymar, hein? É Esse é o seu ponto de vista, né? Mas a gente tem que sempre pensar que existem os dois lados da história, você concorda comigo? Fala galera, beleza? É, hoje a gente vai praticar uma traquinagem com o meu sogro, o pai da Paola Um tracinho pra cima e um pro lado, o que a gente vai falar? A gente vai falar... Não, eu vou arriscar o tracinho Ah, você vai arriscar? Vou Eu achei que a gente vai falar, tipo, que quando não tá grávida, fica dois tracinhos retos e quando tá grávida, fica perpendicular Ficou perfeito Deixa eu ver Pera, você tem que esconder esse pontinho de caneta aqui Nossa, ficou muito bom, cara Deixa eu arrumar essa Opa, vocês conseguem ver? Assim, esse teste realmente, quando tá grávida, fica uma cruz Só que o seu pai super de boa, eu acho que ele vai levar super numa boa Mas a gente vai ver a reação dele, né? Situação da criança Só merda vazada Sete Sete Oito Nove Dez Que que é isso? Tá no Instagram Tá mesmo? Cara Eu vou passar um hidratante nessa perninha Essa coxinha gordinha Deixar essa coxinha hidratada Coxinha hidratada Pegadinha Vocês são do mal Lindinho Que bebê Fofinho Que bebê Gracinha Que bebê Baleinha Que bebê Fofuxo Que bebê Bonitinho Pera Melhor coisa Meio vagabundo, né? Se você passar a unha, vai cortar Cortou, fodeu Estragou 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 Então O filhote O filhote da pomba É uma pombinha Isso foi de fazer a unha O que é pintinho? É de galinha, né? Porque tá traindo Ele tá Pintinho Vamos ver O ovo de pintinho Ovo de pomba Ovo de pombinho Na minha teoria ele ainda tá vivo Tá vivo porque o corpo não tá aí Você acha que ele sobreviveu e tá em outro lugar? Acho que ele tá no ninho da mãe dele Mas como você acha que ele subiu de lá? Amor, ele nasceu lá e a mãe chutou o ovo pra fora Porque ele não ia precisar mais da casca do ovo E o pomba tá lá sendo cuidado Tcharou Assim que faz ovo Pomba Olha assim, ó, galera Não, é assim, galera Mostra aí, Lara, como é que se faz Ela faz assim, ó O estilo dela é diferente, né? Ó, ó A Karen trabalhava lá com o Wagner Eu nem senti cantador aqui E mais aqui Demorou o telefone Fala, galera Se inscreve aí no canal do papai E dá um like Yeah Qual que é o meu YouTube?